Nós vamos experimentar um filme que vai nos dar uma experiência de demência. E eu quero avisar isso, porque talvez sabendo disso a gente tem uma outra experiência. É eu! É isso? Aqui você está! Nós viemos, na verdade, com a expectativa de começar a tocar nesse assunto, né? Começar a entender, a estudar. Eu sempre tive na vida uma grande gratidão por não ter tido meus pais com demência, nenhum dos dois, tá? Até o último dia da vida, lúcidos, lúcidos. Mas a gratidão que eu tenho a partir de hoje é muito maior e muito diferente. E isso se deve ao filme, a primeira vez que eu assisto, né? Nesse sentido, eu queria dar os parabéns para os filhos que passaram pelo que a Anny passou. Porque eu imaginava, mas eu nunca tinha sentido. E hoje eu senti. Nós temos experiências de vidas diferentes, formações diferentes, idades diferentes. Então, a nossa percepção, aquilo que a gente captura da imagem fílmica, possivelmente é diferente. Não vai ser diferente. Quando a gente debate depois, todos nós crescemos com a ideia contra o outro. Nós somos as nossas memórias, né? A gente é feito pelas nossas memórias. E aí, quando ele não sabe mais quais são as memórias dele, né? Ele não sabe mais quem ele é. Que é uma fase mais avançada mesmo da demência, não necessariamente a demência de Alzheimer. A nossa memória é a nossa identidade. A nossa memória é a nossa língua. A gente precisa... Nós somos... Embora a gente tenha sotaques e palavras diferentes no nosso país, o que nos identifica é o português com aquela bandeirinha, né? Nós falamos português brasileiro. Isso é a nossa identidade. Queria agradecer a Karina. Queria agradecer a professora Cláudia pela disponibilidade e de ter organizado tudo. É... Agradecer também a IMS, né? Que trouxe a pipoca, que é um refrigerante pra nós. Essa ideia faz parte da comemoração dos 60 anos da faculdade, né? E ela também tem como objetivo uma coisa que a gente sempre quis dizer, né? A gente falou, né? Qual é a importância de... Eu sei que tem muita gente que é um prazer que não é da FCM, mas a gente quer também ter espaços em que a gente encontre os colegas de trabalho e fale de outras coisas e discuta outras coisas que a gente acha que são muito importantes. Quando a gente vem pra um filme que traz uma problemática tão atual, é onde a gente consegue despertar ali o nosso conhecimento, levar a informação adiante. Isso é importante dentro das nossas casas também, porque a gente sabe que a rotina é corrida ali no dia a dia. Então, com uma oportunidade tão grandiosa dessa, é a informação que a gente tá colhendo e levando adiante também.